É de bicicleta que eles chegam na praça, devagarinho, porque essa magrela aí é diferentona e tem que ter equilíbrio pra se manter em pé. Começa a apresentação e aos poucos o público chega, principalmente as crianças, que ficam encantadas com os palhaços. A gente vem com essa proposta de ir até o público dessa arte democrática, né? A gente vem onde eles estão, a gente inclusive estuda questões de dia, de horários, que vai ter mais público na praça, sabe? Pra gente poder encontrar esse público. A Mora e Carlito fazem parte do grupo La Carta de Circo e Teatro e as apresentações são realizadas sempre assim, em locais públicos, de maneira acessível a todos. Os artistas são parceiros na arte e na vida. A gente começou a paquerar e nisso que a gente começou a paquerar, fomos namorar e a partir dessa história surgiu a vontade, né? O que ela tinha de compartilhar, de ter um grupo, né? Um grupo seu, próprio, com a sua linguagem, né? Com suas vontades. Então, a partir daí, a gente consolidou essa vontade juntamente com o nosso casamento. O grupo acaba de completar 10 anos de história. E em comemoração essa data tão importante, vai sair em caravana por todo o estado em 2023, com espetáculos ciclistas excêntricos. A gente, como seres periféricos, né? Que habitam no subúrbio, então a gente pensa em levar a arte de rua, o teatro, o circo teatro de rua, pra um público que não tem muito tempo, né? E nem dinheiro pra ir a um teatro, né? A um circo. Você tem que se preparar pra isso, né? E o circo significa, né? A gente, quanto palhaço, a gente faz parte do imaginário das crianças, né? E pela reação da criançada, do sorriso estampado no rostinho de cada uma delas, já deu pra perceber que adoraram. Adorei! Por quê? É muito legal! Eu acho legal, né? A oportunidade de as crianças se divertirem, né? Ao ar livre, interagir com outras crianças. Eu acho legal, né? 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 Legenda Adriana Zanotto